Oi gente, bom dia! Hoje eu vou falar sobre adubos orgânicos. Você que gosta de plantar e não sabe que há adubos aí nas suas hortas. Hoje eu vou falar de um único adubo que só com ele você é capaz de produzir qualquer hortaliça. É o melhor adubo orgânico que existe. Ele melhora a qualidade do solo, deixa a terra arada, deixa a terra úmida. Além de conter todos os nutrientes que as suas hortaliças precisam. Aqui o adubo que eu mais uso aqui nas minhas hortaliças é esse adubo que eu vou falar hoje. É um excelente adubo. Para mim, é o melhor adubo para a hortaliça que existe. Nossas alfaces estão bem bonitas. A repolha está saindo aqui. A abobrinha. 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 Hoje eu vou falar para vocês desse cara aqui É o esterco Você que quer produzir hortaliça Abasta esse adubo aqui Eu uso aqui mais é o esterco De vaca, de gado Mas é o que eu tenho mais acesso É o mais fácil de encontrar Mas todos os esterco aí é excelente Os de galinha, de codorna, de cavalo Olha, esse aqui já está bem curtido Lembrando que todos os esterco Vocês têm que curtir ele Eles são muito fortes para você pôr ele direto Quando você pega nas plantas Depois eu vou fazer um vídeo aí Como que eu curto o meu esterco aqui Aí sobre a quantidade de esterco Que você pode pôr nas plantas Você não pode colocar demais Assim, metade terra e metade esterco Mas não tem a quantidade certa que eu ponho não Eu só vou em cima do vaso Eu pego uma quantidade aqui Aí eu vou em cima do vaso Aqui tem um pé de tomate Plantado em vaso Eu samei um pouco aqui Pronto, aí esse esterco aqui Ele vai melhorar a qualidade desse solo Ele vai manter essa terra bem fofinha Além de vai manter a umidade Do solo, do vaso E além disso, é ótimo Para as suas hortaliças Olha que belos tomates aqui Olha as folhas desse pé de tomate Olha aí A alface cultivada aqui Nas sacolas plásticas Adubada com esterco Cebolinha A repolho É isso aí Se você está querendo plantar suas hortaliças Se fosse frutíferas E está em dúvida aí Que a adubo colocar Eu recomendo o esterco Ele é um adubo excelente É claro que se você não tiver Acesso ao esterco aí Você tem vários outros adubos orgânicos Que você pode estar usando Mas o mais completo Que eu acho aqui É o esterco E você não precisa Misturá-lo com Nada Ele já é bem completo Excelente adubo Para Suas hortaliças E aí E aí E aí E aí E aí, gente. Eu tenho um vaso, eu tenho plantado um pé de tomate. Tenho um pé de manga. Um pé de abacaxi. Tudo num vaso só. Olha como é que esse pé de tomate tá. Olha que beleza. É isso aí, gente. Isso foi mais uma dica aqui do canal. Se você gostou do vídeo ou se o vídeo te ajudou em alguma coisa, não deixe de deixar seu like e inscrever aí no canal. Isso ajuda a fortalecer o nosso canal. E ao vídeo vai chegar mais gente que tá querendo fazer sua horta e tá em dúvida como plantar, que adubo usar. De agora pra frente, com mais ajuda, vamos fazer uma série de vídeos aqui sobre adubação, sobre controlo de praga. E aí, deixe seu like e inscreve no canal aí. E aí, deixe seu like e inscreve no canal. E aí, deixe seu like e inscreve no canal.